Vamos arrancar mandioca para o Thiago, hoje vai fazer um caldo. Ontem foi a Bia que fez a janta e hoje ele vai fazer um caldo para nós. Olha ela aqui, com a minha biruguinha. Meu coração está apertado, já está chegando o dia deles ir embora. Meu Deus, meu silêncio, se você ver esse vídeo aí, está doendo. Pelo amor de Deus, não vai embora! Vou arrancar a mandioca para o Thiago fazer um caldo para nós, verde. Que, inclusive, já tem aí no canal, viu? Para quem vai arrancar é meu maridão. É o Ecto, cuidado, preocupado com o vô. Isso, Ecto! As mandioca estão lá do outro lado, né? Ah, não, não levou esse buraco. Aí, nesses buracos, era para colocar mandioca para plantar, sabia? Nesses buracos aí. Aqui, tinha bastante aqui, lembra que eu olhava aqui, gente? Vocês que me acompanham aí. Lembra, João Gomes? Responda aí no comentário. Olha lá, ele foi. Olha lá, cara, muito show. Onde, senhor? Seu Luiz lá, pensando. Mandioca, mandioca. É, mandioca. Olha lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, arrancar a mandioca para a família. Fazer um caldo verde para nós. O que você não quer fazer caldo? É, mandioca. Fazer um caldo de mandioca, olha. Ai, ai, já deu uma para o Ecto, olha. Mandioca, fechinha. Tira aqui, gente. É, para tirar, quer, vai puxar, gente. A mandioca. Pois é. Aí, continuando aí, tirando a mandioca. Como é que chama na sua cidade, gente? É Aipim, tem? Ou tem outro nome diferente? Tem lugar que em São Paulo é Iaipim. Macaxeira também, né? Tem mais nome? Queria saber. Se você sabe. Comente aí no comentário, escreva aí. Tem um nome assim. Aqui na minha terra chama assim. Mandioca, Iaipim. Que lá de você comer com a manteiguinha quentinha? Ela quente, ela com a manteiga é muito bom. Carne seca também é muito bom, hein? Mãe, mãe. Não, não vou gravar não. Nossa. Ei! Bora lá, gente. Deixa eu mexer. Vai, vai. Olha, ela vai dar soco. Já. Ah! Vê que ela tá me estragando aí. Vai tirar uma coca ali, né? Porque nós vamos aproveitar e tirar pro caldo e já deixar pra cozinhar, entendeu? Pra tomar café. É bom. Pode ir? Vai lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Puxa. Puxando. Primeiro tem que coisar do lado, como a Maria tava fazendo, sabe? Ela não tá tendo muita sorte, não. Tá saindo mandioca pequena. Ó, é. Ó. Acho que é porque ela tá nova. Agora dessas aqui, gente, que nós tirou, ó. É da casa das mandioca grandes. Só quem tem raiz. Dá? Dá ainda sobra pra cozinhar. Pois é, gente. Esse é o vídeo pra vocês que curtem vídeo assim e tá chegando de paraquedas aí no meu canal. Se inscreve aí pra me dar aquela força. E você que já é inscrito, curte o vídeo e comente aí como é chamado na sua cidade aí. Mandioca, leipinho, macaxeira. Ou se tem outro nome diferente. Foi. Agora pega, Paula Leandro. Vai, pega, gente. Pega que eu tô filmando. Pega, Thiago. O resto? Até o E. Que tá pegando, ó. Esse E. Que eu vou ajudar o voo. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha essas pequenininhas que eu vou deixar. Essas fininhas. Gente, eu gosto frita. Você sabia? Frita. Já comi frita. Se sobrar, amanhã eu vou fritar pro almoço. Vai tirar? Uma. Thiago vai escolher uma. Thiago vai escolher uma. Thiago vai escolher uma. Não tem que coisar do lado. Thiago vai tirar uma. Bora lá pra ver se ele consegue. Essa daí, Thiago. Essa daí eu acho que é, ó. Essa daí, ó. Bora ver aí. Tá o listinho aí. Olha lá. Tá no meio do mate. Fia. Ele aprendeu. Primeiro tem que tirar os matinhos do lado. Fazer assim em volta. E depois tirar a mandioca. Tô com medo de formiga. Porque aquela formiga se morre. Olha lá, olha. Tirando. Vamos ver, Thiago. Eita, Thiago. Embaixo. Pois é, gente. Ó. Você viu aí, né? Tenho. Ele foi certeiro. Olha lá. Vamos ver se essa foi. A metade dessa aqui que saiu um pedaço. Tá vendo? Essa metade aqui dessa. Isso aqui é um pé de laranja. Gente, eu já chupi a laranja daqui. Pense. Bem docinha, viu, Bia? Bem docinha. Bem docinha e cheia de água. Não é seca. Eu queria que a gente deixasse até vocês vim ano que vem. É. Olha, acho que é só essa mesmo, Thiago. É a metade daquela. Thiago, não jogou muito, não. Vai, Carol. Pega pra você levar. Tem mais. Não, não. Tem mais? Tem mais. O Eixo já foi embora. Não foi para lá. Aí, agora a parte pior. Descascar a mandioca. E colocar pra cozinhar. Aí, o resto é com o Thiago. Fazer o caldo. E tem outra parte. A hora de lavar a louca. Lavar a bagunça, né, Bia? Pois é, gente. Já tiramos as mandioca. E aipim, macaxeira. E agora chegou a hora de quê? Descascar e colocar pra cozinhar. Porque pra fazer o caldo, ela tem que estar cozida primeiro. Pra bater no litificador. E é isso, meus amores. Beijo. Amo vocês, viu? Ó. O Senhor é o teu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada te faltará. Se você está desesperado nesse exato momento, pensando o que vai fazer pra colocar o pão na sua mesa. Eu profetizo que a providência, em nome de Jesus, vai chegar de onde você menos espera. E quando chegar, não seja orgulhoso. Pegue, porque a benção é tua. Agora, vamos descascar as mandioca. E é isso, gente. Fica com Deus. E Deus abençoe a todos. Beijo. Beijo, gente. Pro caldo verde. A mandioca já está lá no fogo. Vou mostrar pra vocês. Bora lá. Caldo de mandioca. Não vai colocar eca na mandioca. Olha aí, gente. Tá vendo? Mas nós não vamos fazer caldo com toda essa mandioca, não, viu? Estamos cozinhando pra deixar pra tomar com café. Entendeu? Já pra aproveitar o fogão e a lenha. E é isso. Hum, maravilha, né? Boa, não é, Senhor Luiz, a mandioca? É boa. Passou, não é? Passou no teste? Passou. Olha, gente. Ó, já cozinhou, tirei o caldo. Não pode deixar água dentro da mandioca. E esse caldo aqui é o que nós vamos fazer o caldo de mandioca. O mesmo caldo você usa pra fazer o caldo. Entendeu? Bate depois no liquidificador junto com o caldo. Vai ficar mais gostoso ainda. E é isso. Gente, preparei aqui, ó. Vamos fazer caldo de mandioca. A água da mandioca que você cozinhar, você bate pra fazer o caldo. Mas não vamos fazer com tudo isso, viu, gente? É só pra mostrar pra vocês. Caldo de mandioca. Quem já comeu aí, comente aí. Meus amores. Ah, ele chegou da escola, gente. Gente, caldo pronto. Olha o monte de mandioca que sobrou ainda. E vou mostrar pra vocês. Olha que maravilha. E a turma aí comendo caldo, gente. Tá bom, caldo? Dá nota de uma 10. Oi. Qual nota? 10. 9. Uma delícia. 10. 9. 9.